Menino do Rio Calor que provoca nem fio Dragão tatuado em braço Calução, corpo aperto no espaço Oração de eternidade eu te adoro ver Menino do Rio Tensão todo ano de dia Eu canto pra Deus Proteger e quer Tua paz e seja aqui Tudo o que sonharia em mim Todos os lugares A soltar por Paris Pois quando eu te vejo Eu desejo Eu desejo Menino do Rio O calor que provoca nem fio Tomeça a canção O calor que provoca nem fio O calor que provoca nem fio Tomeça a canção O calor que provoca nem fio Tomeça a canção Oh, amor de Deus Começa a dançar Oh, amor de Deus